Líderes em Ação, oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Líder, sua comunicação transmite qual mensagem ao seu time? Esse é o tema de hoje da vigésima edição do quadro Líderes em Ação. Trouxe essa abordagem porque a comunicação é um dos temas que eu mais abordo. Sou apaixonado por comunicação e defendo que sim, a comunicação quando bem realizada, ela gera excelentes resultados em vários contextos. E o contrário também é verdadeiro. Hoje nós utilizamos a comunicação a todo momento, né? Nós falamos até conosco que dirá com as outras pessoas que nós interagimos. Então, quando a gente vai fechar um negócio, uma parceria, quando nós vamos atender clientes que são diferentes, né? Cada um com o seu perfil, eu entendo que eu tenho a minha maneira de ser, mas eu preciso me adequar, me comunicar de forma a me conectar com aquele cliente que tem aquela forma de ser. Quando eu vou dar uma aula, quando eu vou fazer um treinamento, quando eu vou fazer um vídeo, eu preciso realizar uma comunicação que vá de encontro com o que as pessoas precisam. É a mesma coisa, Líderes, em relação à comunicação com o seu time. São pessoas diferentes, que têm maneiras diferentes de percepção e que precisam de uma comunicação assertiva. Eu acho que é muito legal a gente trabalhar dentro da realidade. Nós não vamos acertar sempre, né? Nós vamos falhar em alguns momentos e isso é super natural. Somos vulneráveis, né? Mas, ao mesmo tempo, é legal entender que a maior parte dos nossos resultados precisam ser assertivos, precisamos ter resultados. E eu parto do princípio de muitas coisas que chegam até mim através dos próprios líderes. Por exemplo, Juliane, eu crio um ambiente, né? De forma com que as pessoas possam chegar até mim e dizer o que pensam, darem ideias, mas isso não acontece. Por quê? Né? Eles me questionam. Outros me dizem, Juliane, olha, eu tenho minha maneira de ser, mas as pessoas acham que eu sou brava ou brava, mas eu não sou, mas acabam transmitindo isso. Como que eu trabalho de forma a melhorar essa imagem, transmitir aquilo que realmente eu sou, né? Ou muitos que também se dizem, falam, nossa, realmente eu sou muito duro ou muito dura, como que eu posso trabalhar isso no dia a dia? E isso é muito bacana, né? Porque eles estão abertos a entender o porquê e saber que precisam melhorar em alguns aspectos, né? E aí o resultado é fantástico quando aplicado. E da mesma forma eu ouço as demandas dos liderados, né? Dos colaboradores. Eles falam que muitas vezes gostariam de compartilhar ideias, opiniões. Às vezes tem coisa que eles veem ali no dia a dia que pode funcionar ou algo que não está funcionando, mas eles ficam com receio de compartilhar, né? De como aquilo vai ser visto. Ou se é alguma crítica ali, uma construtiva, né? Algo para melhorar, que talvez isso possa não ser bem recebido. Ou porque já demonstraram não ter sido bem recebido. Então é muito interessante que essas demandas também chegam dos colaboradores, né? E aí o que eu trabalho dentro da comunicação? Algumas práticas, algumas questões que se aplicadas geram resultado. E aí eu convido vocês, líderes, a pensarem e aplicarem para poder ter esses resultados que vocês precisam. Por exemplo, pensem na postura de vocês, física mesmo. A postura, ela emite uma forma de agir muito dura, né? Inflexível. O tom de voz que vocês usam é um tom de voz que acaba tendo esse receio por parte dos colaboradores. É um tom que muitas vezes acaba sendo mais áspero, mesmo no dia a dia. Acaba distanciando esse colaborador de vocês. Outra coisa legal que é importante vocês pensarem, quando está tudo bem, está tudo certo, como que vocês agem? Quando algo não está bem, tem uma correção a ser feita, que precisa muitas vezes de firmeza, sim. Mas como que vocês fazem isso, né? Então, na hora de corrigir, de orientar algo para o colaborador, ou de uma situação muito difícil de conflito, como que vocês agem, né? Que aí está a inteligência emocional ali envolvida. Como eu já disse hoje, não quer dizer que a gente vai acertar sempre. Por isso que é legal o processo de autoavaliação. Onde eu acertei e onde que de repente não foi tão bacana. Mas de forma geral, a nossa comunicação tem que ser de forma a gerar bons resultados. Então, o meu convite é que vocês estejam atentos aos gestos, ao posicionamento físico, ao tom de voz, né? Ao olhar, né? A forma com que vocês olhem algumas situações. A expressão facial, que ela também fala muito em determinadas situações. Então, se vocês analisarem isso, também ouvirem, darem ouvidos àquilo que chegam até vocês, isso vai ajudar para que vocês possam calibrar o que precisa e ter uma comunicação muito mais assertiva e efetiva. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Líderes em ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos. Onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leven. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO Net. Democratizando a LGPD. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Vestibular Fatec Pompeia 2022. Inscrições abertas. Remax. A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Fly Go On. A melhor viagem é a próxima. Gávea Pousada. Dias incríveis esperam por você. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Assim. Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierutti Estúdio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Frango de grife. Aqui o sabor é melhor do que o cheiro. Dudu Aqua Center. A escola da família. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. C&M Corretora de Seguros. Seguro só com o corretor de seguros.